Deus conhece a sua luta Tudo que estás passando Ele vê teu sofrimento Ele viu você chorando O Senhor está contigo E essa prova vai passar Logo tu irás cantar um hino Tua vitória vai chegar Deus ouviu tua oração De madrugada em aflição Teu pranto me vai enxugar Deus vai enviar seu anjo Irmão alegre vai orando Que a tua bênção vai chegar Deus conhece a sua luta Tudo que estás passando Ele vê teu sofrimento Ele viu você chorando O Senhor está contigo E essa prova vai passar Logo tu irás cantar um hino Tua vitória vai chegar Deus ouviu sua oração De madrugada em aflição Teu pranto ele vai enxugar Deus vai enviar seu anjo Irmão alegre vai orando Que a tua bênção vai chegar Deus ouviu sua oração Deus ouviu tua oração De madrugada em aflição Deus ouviu tua oração Teu pranto ele vai enxugar Deus ouviu tua oração De madrugada em aflição Que a tua bênção vai chegar Que a tua bênção vai chegar Que a tua bênção vai chegar Que a tua bênção vai chegar